Eu tive que apostar de novo Eu nem paro se chega o óbvio Fumei crumble, eu tô sem óbvio Mas eu vejo eles duvidando de suto Ela tenta, tenta, eu não me louco Quer jogar joguinha, essa porra não é louco Ele arruda na inveja, eu finjo que eu sou mudo Ela cria esperança, mas eu nunca mudo Eles tentam de tudo, mas eu nunca mudo Sem interessar, então sai daqui Tive que perguntar o que ela quer de mim Fale o que quiser, gata, eu vou te ouvir Eu peço a Uber, tô com info nova Cabelo vermelho, a mochila nas costas Você não entendia, agora você gosta Eu sei que você sofreu muito na escola Você não acreditava que eu te dava bola Proxys dando coceira Eu lembro você me ligando, era terça Eu lembro quando eu te vi a primeira vez Tava chorando pelo ex Eu te perguntava que merda ele fez Ele te controlava igual um videocase Sempre jurava que era a última vez Até hoje eu lembro o segredo, eu cansei Foi quando você vencei me conhecer Minha vida tava de cabeça pra baixo E eu só via a droga olhando em qualquer lado E eu tava tentando encontrar meu espaço Me livrando de amigo falso Tava subindo passo por passo Sua mãe perguntando quem é esse cara Seu ex irritado, quem é esse otário? Ele via que aqui você dava risada Se eu pedia pra eu cantar que diz quem tava Quanto mais você ia, ele se irritava Se você pedisse, eu punho ele na vaga Se você olhou no meu olho e disse que me amava Eu falei que nem precisava de palavra Você pedia a xixi e a gente buscava Você se emocionava e não era pela bala Mergulhávamos na madrugada Quando eu tava contigo eu queria mais nada Então você sumiu e não disse onde tá Eu peguei minhas notas, fui logo apostar Pingando dinheiro eu tive que sacar Batei na saudade eu tive que gastar Não liga se é guapa que eu vou viciar Então não teve jeito Eu tive que apostar de novo Eu nem paro se chega o ouro Fumei crumble, eu tô sem ouro Mas eu vejo eles duvidando disso tudo Ela tenta, tenta, eu não me louco Quer jogar joguinha, essa porra não é louco Ele arruda na inveja, eu finjo que eu sou amor Ela cria esperança, mas eu nunca morro Eles tentam de tudo, mas eu nunca morro Sem interesse, então sai daqui Tive que perguntar o que ela quer de mim Fale o que quiser, gata eu vou te ouvir Eu peço seu Uber, tô com o Info 9 Pelo vermelho, a mochila nas costas Você não entendia, agora você gosta Eu sei que você sofreu muito na escola Você nem acreditava que eu te dava bola Você nem acreditava que eu vou te ouvir